Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Eu estou sempre da minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão paratinados Também querem enrolar Eu estou sempre da minha roupa Eu estou sempre do meu cabelo Eu estou sempre da minha roupa Eu estou sempre do meu cabelo